e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo GTA 5 online trazendo aí aqui galera o novo método de duplicação solo tá bom galera esse método aqui pessoal foi lançado aí pelo obsidgiraffe tá certo e aí eu já queria mandar um salve para ele aí beleza porque ele deixou meu link lá na descrição dele tá certo como um dos criadores e eu tenho a minha participação nesse glitch aqui beleza então já deixar um salve aí para o obsidgiraffe ok galera aqui é o seguinte é a gente vai precisar ter um bunker dentro do bunker a gente né vai ter um com vai precisar do com e dentro do com o carro que a gente queira duplicar beleza aqui também pessoal em GTA online em opções tá bom vamos deixar organização de partida fechada beleza galera é eu vou fazer certo com mira livre assistida se vocês quiserem mudar a mira livre assistida vai lá no modo história tá bom lá no personagem com Frank com Michael do Trevor aí vocês vai apertar start vai vir aqui nesse mesmo local que eu tô aqui ó configurações controle e coloca a mira livre assistida porque eu vou me teletransportar para fazer esse glitch mais rápido mas não é necessário vocês fazer dessa mesma forma beleza galera então vamos entrar aqui a gente vai retirar o carro de dentro do com tá bom galera para quem aí ainda não sabe eu tô com uma página no face beleza vai ser um outro meio de comunicação que a gente vai poder ter agora com o facebook também então para vocês aí que tiver interesse em conhecer a página do canal Hermano Games BR eu vou deixar o link da página do facebook na descrição beleza então segue a gente lá compartilha lá e aí eu vou tá fazendo lives por lá também beleza então galera vamos deixar o carro aqui beleza dentro do bunker vamos sair aqui para fora de a pé tá beleza vamos deixar o carro lá no banco tá bom então galera aqui é o seguinte a gente poderia a certo é pegar um buzzer de né se registrar como chefe ou pegar um carro de rua mas não podemos chamar é nenhum carro particular agora tá bom senão o carro que tá lá dentro do bunker vai sumir estou numa sessão pública galera estou numa sessão pública eu fiz aquele esqueminha de teste de nat aqui no xbox one tá certo aonde a gente consegue ficar sozinho quando a fazer esse teste de gente de nat tá bom eu aconselho vocês fazer isso tá certo mas não é necessário também fazer isso beleza vamos vir aqui no mapa e vou fazer o teletransporte tá bom é eu vou vim para uma missão que tiver bem aqui do meu lado do lado do meu escritório beleza vou iniciar a missão aqui tá bom eu vou me teletransportar vocês não precisa fazer isso se vocês não quiser tá bom vocês vocês podem pegar um buzzer de um carro de rua e ir para o escritório tá certo eu vou usar o teletransporte vou no amigo meu que tem um modo de mira diferente que o meu vou clicar para entrar no jogo assim que aparecer a mensagem de alerta eu vou confirmar a primeira mensagem de alerta e na segunda eu vou cancelar tá bom assim eu consigo me teletransportar para perto do meu mês e bem que né não é uma missão que tiver ali por perto beleza eu é só a gente aguardar aqui aparecer a mensagem de alerta bom galera ó primeira mensagem a gente confirma a segunda a gente cancela já fomos teletransportado tá bom é para o nosso escritório executivo né para a missão que tiver perto do nosso escritório executivo então chegando aqui galera é o seguinte ó a gente vai vir até a nossa mesinha aqui tá do computador vamos levantar o celular jogar serviço rápido vamos ver a atividade vamos entrar em alguma dessas missões aqui tá bom galera eu vou vir em queda de braço beleza clica para entrar sozinho já aperta a seta para direita já estou registrado como chefe beleza agora vamos apertar o a para a gente poder tá acessando o computador logo aqui confirma missões de veículos especiais e entramos nessa primeira missão aqui tá bom ou qualquer uma daquelas missões ali tá bom galera então pessoal aqui é o seguinte vamos esperar o nosso personagem vai fazer um movimento daqui um minuto e meio a dois minutos mais ou menos ele vai fazer o movimento do que ele vai levantar da cadeira e vai sentar de novo quando ele fizer esse movimento a gente aperta a seta para a direita para levantar da cadeira e vamos continuar o nosso grito tá bom galera então vamos aguardar o nosso personagem fazer esse movimento fiquem ligados e aí galera ele fez esse movimento a pessoa mensagem alerta aperta B para hospedar já aperta a seta para direita para ele levantar da cadeira agora vocês tem que ser muito rápido tá bom galera pode acontecer várias situações aqui nesse grid galera de você ser puxado para o lobby mas não tem problema vai repete 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 o processo tá bom galera em frente a atendente vamos levantar o celular jogar serviço rápido ficou invisível menu do Xbox aqui ó desligar o controle tá bom desligou desligou o controle liga ele novamente aperta a seta para a direita Pegasus e sai com o helicóptero de vocês aí tanto faz do chefe buzzer de qualquer um beleza galera eu esqueci de falar mas vocês precisa ter uma boate bem perto do escritório de vocês vocês vai ter que ser muito rápido e vai ter que ir direto para a boate de vocês tá bom galera então sejam rápidos não não enrolem tá bom não demorem tem que ser muito rápido porque vem uma mensagem tá do limite de tempo de busca lá do do lobby aí que que acontece acaba que ele sendo desbugado tá bom então eu já vou vir aqui na minha boate eu já sei ela de cor eita quase explodi já sei ela de cor vou parar aqui bem rapidinho tá bom rapidamente eu vou entrar na boate vou entrar numa na garagem galera onde tem carro gratuito tá bom você esse carro aqui que a gente vai entrar dentro dele você vai perder então deixe deixe carros gratuitos aí dentro da boate ou carros que você não queira mais beleza então galera já vou entrar nesse LG aqui já vou acelerar ele beleza vai sumir todos os outros esse vai ficar parado né E aí galera agora sim a mensagem ela pode vir beleza a gente já entrou no carro carro já deu tudo certo tá bom então é somente aguardar aqui que já já aparece uma mensagem de alerta ela é o limite de tempo inspirou porque ele fica procurando o serviço e não acha aí vem uma mensagem de alerta tá que o limite de tempo inspirou aí a gente desbuga o minimapa já volta aparecer mas não tem importância porque a gente já conseguiu entrar dentro do carro beleza galera então é só aguardar aqui tá bom vamos dar uma andada aqui para ver se essa mensagem aparece logo tenta entrar no carro aí faz uns movimentos aí já já ela aparece beleza beleza galera o tempo de acesso de dados inspirou beleza confirma agora já estamos desbugado beleza galera vamos ver vamos ver se a gente consegue se teletransportar tá aqui conseguimos mas pessoal se vocês quiserem sair por ali e pegar um carro de rua ou um buzzer do chefe também dá certo tá bom eu vou me teletransportar porque eu quero para ficar mais rápido beleza mas fica aí ao critério de vocês tá bom é tá indisponível aqui galera então beleza a é a gente vai ser expulso é verdade galera agora sim beleza agora sim eu vou conseguir me teletransportar e quando quando a gente confirma aquela mensagem lá galera a gente é expulso do da boate tá bom tinha esquecido disso agora sim ó tem certeza sim eu vou me teletransportar se vocês quisesse galera pegar um carro de rua ou um buzzer do chefe e até o bunker beleza tá bom menos não pode chamar nenhum carro particular porque senão carro tá lá dentro do bunker vai sumir tá bom então vou no mesmo amigo aqui que eu já sei que tem uma mira diferente que a minha tá bom vou clicar aqui para entrar na entrar no jogo só esperar para aparecer a mensagem de alerta aí apareceu confirma a primeira cancela segunda já fui teletransportado bem rapidinho e agora eu vou entrar dentro do bunker e vou pegar o meu carro e ele já vai ser duplicado galera muito insano muito top já arrebenta no botão de like compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito do canal já se inscreve aí e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal tá bom galera frisando aí que a página do Facebook do canal está lá na descrição também beleza galera vamos ver se vocês conseguem ver a placa aqui será que vocês vai conseguir ver ah não ele tá sem a não dá para ver galera ele é um ele é que tá sem a placa mas beleza não tem problema galera eu vou entrar aqui eu tirei esse carro de dentro do 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 conta bom que que vocês vai fazer galera ó não pode entrar direto não pode entrar direto se entrar direto o carro vai sumir tá bom agora a gente entra na traseira do com de a pé beleza de a pé tá certo se entrar com o carro direto galera vocês aparecer dentro do com aparece desculpa aparece é você de a pé sozinho tá bom então vocês vocês entrem de a pé vamos aguardar ele aparecer aqui apareceu a gente sai de novo e já era galera a gente já pode entrar no carro e voltar para dentro do com tá bom beleza aparecia aqui agora a gente sai de novo sair do trailer do trailer tá bom e se isso é um processo que tem que desbugar galera o com com fica bugado tá bom se entrar direto já era tá perdido todo o glitch tá bom tem que fazer desse mesmo jeito aqui beleza então galera agora é o seguinte é só pegar o carro que vocês quer duplicar já já vou explicar para vocês galera porque que eu tô duplicando esse carro aqui beleza ó seta para direita beleza galera então o carro do carro que eu usei para duplicar tá lá dentro do com por isso que deu armazém lotado então carro tá duplicado agora para salvar a gente só confirma beleza esse carro o carro que eu dupliquei foi parar lá na vaga da boate no lugar daquele carro do do RH8 né e agora a cópia eu tô salvando aqui aqui dentro do com veja galera a sessão né encheu um pouquinho então acontece isso mesmo quando a sessão fica um pouco cheia acontece de dessa bugada no com devido a sessão está um pouco cheia beleza rapidamente lotaram a sessão lá então é só aguardar aqui se acontecer isso com vocês não se desesperem é só aguardar que já já da tela preta e aparece dentro do com tá bom beleza galera galera carro já era está duplicado tá muito insano galera agora olha olha o valor desse carro duplicado já já é a cópia tá bom eu vou lá no santos e vou mostrar para vocês que insano tá bom que que loucura galera agora vocês vai faturar muita grana mesmo de verdade tá bom então vou dar uma acelerada no vídeo tá certo para não ficar muito longo e quando chegar lá nos nos santos a gente se fala tá beleza já que loucura vou colocar para vender aqui só para vocês verem o valor 1 milhão 745 tá bom já é um ótimo valor também 1 milhão 745 tá bom já é um ótimo valor também 1 milhão 745 tá bom já é um ótimo valor também A CIDADE NO BRASIL